Que tal ir ao dentista sob uma árvore? Ou ser batizado em um hospital? Com o passar dos anos, o Hospital Adventista em Seul, na Coreia do Sul, tem feito todo o possível para alcançar as pessoas. Isso significou até extrair dentes a céu aberto. Então, há cerca de 50 anos, o aumento das ofertas do 13º sábado ajudou na expansão do hospital. Esta oferta especial promoveu projetos específicos por todo o mundo. Que fizeram a igreja crescer. Estes projetos mudaram vidas, apoiando instituições educacionais, de serviços médicos, de treinamento evangélico e muitas outras. Uma dessas instituições foi o Hospital e Sanatório de Seul, que abriu no ano de 1930, sob a liderança do Dr. George Ruh. Até 1967, a Coreia do Sul havia suportado a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. E ainda assim, o Hospital Adventista se manteve de pé. O então presidente da divisão escreveu. As construções atuais sobreviveram aos estragos do tempo e duas guerras. Uma planta completamente nova necessária. E o que for conseguido com o excedente será apenas parte da quantidade total necessária. Terrenos foram vendidos para levantar mais dinheiro. E doações de membros da igreja e trabalhadores foram abundantes. No ano seguinte, o novo hospital tão esperado começou a surgir. Na cerimônia oficial de início das obras, em 1969, os detalhes do projeto foram compartilhados. Usando o design de hospitais mais modernos, esse hospital geral com 160 leitos será o mais moderno e eficiente hospital da Coreia. E ainda assim, não será o maior nem o mais caro. O hospital alterou o seu nome de Hospital e Sanatório de Seul para o Hospital Adventista de Seul, ligando o seu nome à mensagem adventista. Ministrando aos pacientes e à equipe de funcionários, o hospital visava compartilhar o evangelho. Uma paciente chegou a suplicar para ser batizada antes de morrer. Para tanto, o tanque de fisioterapia foi utilizado como batistério. O ministério continua sendo um foco e o hospital reforçou o evangelismo e as iniciativas educacionais no país. Clínicas médicas foram oferecidas em pequenos vilarejos, onde os jovens queriam ir à igreja. E os clínicos ajudavam também a alcançar seus pais. Como resultado, mais de 100 pessoas foram batizadas. Um presidente de associação descreveu as 10 horas de atendimento que observou. O Dr. Robert Allen atendeu 150 pacientes, resultando em 130 extrações, além de obturações, raspagens e muitas consultas. Os doutores Vernon Butler e Schum encontraram de tudo, desde lepra até tuberculose, quando trataram 473 pacientes durante as suas horas de clínica. Para 75% das pessoas, esse foi o seu primeiro contato com a Igreja Adventista do sétimo dia. A construção continuou e um importante contrato com uma empreiteira foi assinado. Além das ofertas do 13º sábado, outros recursos vieram de mais esforços para angariar fundos. A expansão do hospital foi aberta em julho de 76. O dia foi de alegria. O grande projeto finalmente estava completo depois de oito anos. SD Kim descreveu os destaques da instalação de 160 leitos. O novo hospital possui ar-condicionado central e aquecimento, oxigênio encanado e aspirador em todo o quarto de paciente, um sistema de alto-falantes através de todo o prédio e muitos outros recursos fazem deste um dos melhores centros médicos em Seul. O Hospital Adventista de Seul cresceu muito desde então, adicionando serviços e aumentando a sua capacidade de pacientes. Ele continua sendo uma referência em medicina na Coreia do Sul e cuida de milhares de pacientes a cada ano. As ofertas do 13º sábado ajudaram neste primeiro grande projeto, que capturou os corações de Adventistas de todo o mundo. Obrigado por apoiar os projetos do 13º sábado no passado e também hoje. Você fez a diferença na vida de muitos filhos de Deus.